Agora, no Bote a Boca, no Trombone, Direitos do Consumidor, com Fabrício Oliveira. Pois é, chegando aqui Fabrício de Oliveira. Bom dia, Fabrício. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Menina, da TV, TV Mocinha. Prazer poder estar aqui mais uma vez, falar sobre Direito do Consumidor. Pois é, temos algumas perguntas, vou ter que colocar o óculos, viu? Olha aqui, bom dia Fabrício, meu nome é Adair. Eu estou com a dívida no Banco Santander, cartão de crédito, limite do cheque especial, com juros. A dívida está na casa já de R$ 19 mil, o parcelamento da dívida oferecida por eles é absurdo. O que eu devo fazer? O que acontece se eu não pagar? E ele já está no SPC e no Serasa, Fabrício. Bom, essa dívida você pode ser executado, se você não pagar, né? Você pode ser executado e pode ser penhorado algum bem seu, enfim, é um processo judicial. Agora, é interessante, você falou que está sendo cobrado um juros absurdo, né? Eu até deixo aqui à disposição pra gente dar uma olhada se realmente o cálculo desse juros está correto, se o cálculo dessa dívida está correto, me coloca à disposição aí pra te ajudar. Você pode entrar em contato comigo aí pelo meu telefone, que é o 4799674533. Agora, se o cálculo estiver correto, né? Se os juros cobrados estiverem corretos, eles podem entrar com uma ação judicial e peorar o seu bem, enfim, e te executar através de um processo judicial, tá? A segunda, sim. Bom dia pra você, Fabrício. Meu nome é Márcia e meu nome está no SPC por uma conta paga da Operadora Vivo. Ligo lá e não adianta. É a história das operadoras. A Operadora Vivo, que se diga de passagem, tem sido campeã nesse tipo de situação. Primeiro pra vender um plano, né? Eles te cortejam, fazem toda uma situação agora. Uma situação como essa, em que o nome dessa pessoa foi colocado indevidamente no serviço de proteção ao crédito, cabe ela sim, né? Vai ao PROCON, apresenta ali a sua fatura paga, apresenta que você... Apresenta também o número do protocolo de atendimento. E, obviamente, depois disso você pode entrar com uma ação de danos morais, pra que você, obviamente, seja ressarcida pelo esse prejuízo em seu nome estar escrito indevidamente no serviço de proteção ao crédito, tá? Eles têm até cinco dias pra tirar seu nome depois de você apresentar a fatura paga. Então, se eles não fizeram isso até agora, cabe sim você entrar com uma ação de danos morais e tem que entrar, tem que entrar. Hoje tem bastante pergunta aqui, Fabrício. Vamos lá, tem mais uma. Agora é da Melissa. A Melissa tem uma dívida de aluguel de um imóvel, mas estou sendo cobrada três aluguéis que já estão pagos. Quer dizer, ela deve, mas estão querendo cobrar o que ela já pagou. Eu já enviei os comprovantes e não consigo liquidar os débitos restantes. E também, Fabrício, ela está no SPC e no Serasa. E desde esse mês ela tenta pagar e não pode devido a essa cobrança indevida. O que ela faz, Fabrício? Bom, no seu caso é aluguel, né? Acho que você tem que pegar ali um demonstrativo atualizado da sua dívida. Pega o demonstrativo atualizado, aí você pede pela consignação em juízo do pagamento. Vai lá e apresenta, apresenta esses seus aluguéis, o recibo desses aluguéis que você já pagou, que você disse que já pagou. Apresenta isso em juízo. Ali fica consignado que você não está devendo. E aí depois disso você vai lá e também pede uma ação também de danos morais pelo seu nome estar escrito indevidamente no serviço de proteção ao crédito. Você já pagou, você tem o recibo do pagamento, assim como você disse. Conseguindo isso em juízo, apresenta esse recibo e depois pede a retirada do seu nome imediatamente. Se não ser retirado, cabe você uma indenização pelos prejuízos causados ao seu nome. Fabrício Antônio disse o seguinte, meu avô faleceu neste mês. Ele era aposentado e a família descobriu que ele tinha feito um empréstimo consignado para descontar na aposentadoria. Aí ela pergunta, com a morte dele, temos que pagar a dívida? Aí ela complementa. Me falaram de um tal de seguro, quando se faz esse tipo de empréstimo para idosos, mas se ele não tiver feito esse seguro, tem que pagar a dívida? O que ela tem que fazer? Bom, vamos lá. Se realmente existe esse seguro, se esse seguro tiver sido feito, e você vai junto ao banco para ter essa informação, provavelmente aí tem que ver as condições, deve cobrir essa dívida. Agora, se esse seguro não houver seguro nenhum, não tiver seguro, você responde pelos bens que o seu avô deixou no caso. Se ele não deixou bens, se não há bens, a dívida também não há dívida. Vocês, os filhos, os netos, não precisam pagar essa dívida. Agora, se há herança, primeiro a herança vai servir para cobrir essas dívidas, depois que será dividido, e aí entram entre os familiares. Primeiro é pago a dívida, depois, então é dividido entre familiares. Se não há herança, se não há bens a ser dividido, aí não há dívida também. A dívida também vai com a morte da pessoa. Certo. Agora, para a gente concluir aqui, Fabrício, olha, essa aqui é demais. A Laís, bom dia, Laís. Olha, eu comprei uma piscina em Flávio, em uma loja, e chegou furada. Eu fui tentar trocar, depois de dez dias, o gerente disse que o prazo de troca era de sete dias apenas. Eu disse que, pela lei, eu tenho 30 dias. Ele disse, então, que produtos naquela liquidação não haveria troca. Eu insisti dizendo que no Código de Defesa do Consumidor está escrito que produtos na promoção podem ser trocados, sim. Mesmo assim, não consegui nada. Aí, eu fui lá com a intenção de filmar, ele dizendo isso, ele dando essa explicação, para que eu pudesse tomar uma providência, e ele se alterou, tentou pegar, inclusive, o meu celular. E ela pergunta, e agora? Além dessa situação, eu estou errado em filmar? Bom, eu não vejo problema que você vá filmar. Isso não há problema. Você está fazendo de forma clara, de forma transparente. Inclusive, o comerciante, você não tentou esconder o celular, você foi filmar o celular justamente para caracterizar um direito seu que não está sendo assistido. Até porque você não tem sete dias. Você só tem sete dias para trocar a mercadoria quando você compra pela internet, por telefone. Quando a mercadoria não está na sua cidade. Aí você tem sete dias, independente do defeito ou não. Você tem sete dias para trocar. Neste caso, o prazo, sim, está correto. Você está correta. E aí, no mais, não é porque ele vendeu a piscina em liquidação, seja até 95% de desconto. Isso não dá direito ao comércio vender um produto com algum tipo de vício, como foi vendido ali. Às vezes, você olha aquelas... Ah, porque a liquidação, eu tenho atendido muito isso, sabe, meus irmãos? Porque eu comprei uma blusa na liquidação, ela estava com defeito, fui trocar, a loja falou que não pode. Você pode trocar, a não ser que, de maneira muito clara, esteja lá explícito assim, olha, esse produto está com defeito, por isso a venda neste preço. O consumidor já tem que chegar sabendo disso. Ele não pode ser induzido a erro, porque está sendo um desconto, portanto há um defeito na blusa e é assim mesmo. Não, não é assim. Então, você tem direito, isso não caracteriza... Pode ter desconto de 95%, 99%. O consumidor tem direito à informação correta. O produto tem que ser comprado de acordo com imperfeitas condições, a não ser que o comércio coloque. Então, você tem direito, sim, e não vejo problema nenhum, você, desde que de maneira legal, lógico, você juntar provas que possam, obviamente, caracterizar e depois você possa entrar com uma ação aí, de analisação sobre essa situação. Certo. E lembrando aos nossos ouvintes, não é, Fabrício? Que eles podem ligar no teu celular, podem ligar para a gente aqui, deixar a sua pergunta, que toda sexta-feira, Fabrício Oliveira está aqui com a gente. Toda sexta-feira nós estamos aqui. Eu quero deixar o meu telefone celular, tenho deixado todas as sextas e tenho recebido muitas perguntas. E me coloco à sua disposição, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, o meu telefone é o 47199674533. Pode mandar pelo WhatsApp, também tem no meu Facebook, Fabrício Oliveira, perfil 1, ou a fanpage, você pode lá deixar a sua pergunta, que a gente com muita responsabilidade te responde. Beleza, obrigado, Fabrício. Beleza, obrigado, Fabrício.